Olha só. A cara do Guga às vezes confunde a gente. A gente fica naquela dúvida se está tudo certo, se não está. É só o Beto que está sem som. Mas de novo, Guga, você tentou falar alguma coisa? Continuei sem te escutar, infelizmente, por enquanto. Dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, se o áudio de vocês está mutado ou não. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Começando aqui mais um panel dessa super live de renda variável da XP Investimentos, coordenada sempre pelo ótimo Fernando Salles. Um grande abraço. E nesse painel vamos falar especificamente sobre ativos de curto prazo. Ativos de curto prazo, eu acho que é uma grande demanda hoje de grande parte dos investidores que nos assistem no dia a dia, especialmente quando a gente está falando de análise técnica. A gente viu painéis até aqui falando sobre ouro, falando sobre o momento das empresas aéreas. Nós tivemos também às 8 horas da manhã já um grande painel falando sobre perspectiva sobre dólar. Enfim, depois desse a gente ainda tem uma continuidade imensa de assuntos maravilhosos e com grandes conhecedores de cada assunto para poder debater com vocês. Enfim, vamos ao que interessa aqui. Vamos começar apresentando primeiro o nosso time. Nós temos aqui nosso querido Giba, o Tiago, o Guga. Vou deixar primeiro começando com os mais velhos ali. Giba, por favor, se apresente, fale quem você é e a gente dá uma continuidade em nossas assuntos. Já começa assim, né? Vai ser tensa essa apresentação hoje, né? O Betinho já vem pelos mais velhos, pelos dinossauros. Enfim, pessoal, eu sou Gilberto Coelho, análise técnica desde 1989. Enfim, gosto muito de gráfico, é a minha paixão. Então, fui broker institucional durante muito tempo, já fui gestor, já fui trader e realmente eu decidi quando eu tivesse 40 anos que iria ficar na minha paixão, que era só análise técnica. E eu tive a grande sorte de entrar no Grupo XP exatamente quando eu fiz 40 anos, em 2008. E hoje eu estou aqui tocando junto com esse pessoal maravilhoso, Arena do Investidor, outras partes da XP, fazendo os calls aí para vocês. Tivemos a sorte de fazer a melhor carteira em 2017, fazer o dobro do IBOV em 2018, o dobro do IBOV em 2019 e espero fazer o dobro do IBOV se o IBOV ficar positivo esse ano, não negativo. Então, a gente está nessas carteiras aí maravilhosas, fazendo também muito day trade durante o dia, operando os mini contratos, índice dólar com bastante índice de acerto. Então, estão todos convidados para conhecer melhor o nosso trabalho na Arena do Investidor pelo YouTube todos os dias também. Com acesso aqui pela XP, vocês podem entrar à vontade. Vou passar a bola agora para os outros que estão aqui. O Beto acho que está com problema de áudio ali. Agora já está ok. Beleza. Estão sentindo bem? É. A gente vai passar aqui para o lado ou para cá, né? Está o Tiagão e aqui embaixo está o... Tiagão está aqui, Giba. Está aqui. Está aqui. Vamos lá. Fala, Tiago. Tudo bem? Fala, pessoal. Boa tarde. Como o Giba já falou aí, eu divido com ele a Arena do Investidor no YouTube diariamente. O Gbex cuida da parte da manhã de 9h a 1h. Eu fico na parte da tarde de 1h até o fechamento, até as 5h. E a gente vai com muito foco no day trade de índice dólar e swing trade de ação. Então, a gente tenta aproveitar as melhores oportunidades aí de curto prazo. Às vezes até pegando o médio prazo, ainda mais depois dessa crise toda, dessa derretida toda que o mercado deu, está gerando aí algumas oportunidades boas para um passo um pouquinho mais longo. A gente vai comentar algumas delas aí hoje. Só falando brevemente aí meu histórico, eu tive a felicidade de conhecer o Giba quando ele começou lá na XP em 2008, né? A gente se sentava lado a lado, mas na época não fazia nada, tinha nada a ver com uma análise técnica. E já fui ali do lado dele aprendendo, começando. E aí, alguns anos depois, voltei aqui para o grupo já como analista, muito focado na parte de análise gráfica. E hoje tomando conta aí do relatório, hoje não, né? Já tem mais de um ano tomando conta do Long & Short, também com excelentes resultados. E principalmente no meio dessa crise toda, o Long & Short se aproveita muito desses movimentos de alta volatilidade. Então, nesse um ano aí de relatório, a gente teve a melhor performance justamente nos meses da crise aí, de fevereiro e março. Então, vale a pena acompanhar. E a gente pode falar um pouquinho aí se der tempo também do Long & Short. Vamos falar, sim. Vamos falar, Thiago. Obrigado. Queria passar agora a bola para o nosso menino de pelotas. Fala, meu querido. Guga Almeida, tudo bom? Fala, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo convite da XP. Bom, contar rapidamente a minha história. Eu comecei na Bolsa já há muitos anos também, lá quando eu tinha saído do segundo grau, em 2002, na verdade, foi a minha primeira experiência na Bolsa. Não sou tão antigo que nem o Giba. Comecei na XP. Toda a minha operação foi dentro da XP. Ali foi uma jornada bem longa, com o viés muito focado na parte de trade. Ajudei a montar a primeira área, que era a área de receitas, que se dividia em área de expansão e área de análise. Montei lá com o pessoal e depois eu fui seguir... Fiz um belo de um trade, né? Eu saí da XP em 2009, mas para seguir uma carreira como trader e desenvolver a minha forma de olhar o mercado, de abordar o mercado, sempre com o viés de pessoa física. Como eu poderia tomar melhores decisões em cada ambiente, como eu poderia ler melhor cada situação do mercado. Assim foi durante 10 anos. Minha vida foi surfar essa jornada. Fiz uma especialização em economia comportamental. E aí, em 2018, final de 2018, início de 2019, essa figura que está aqui do meu lado, não, aqui, do meu lado aqui, Roberto Indec, dentro de um retorno e dentro de um passeio por São Paulo, ele falou, não, eu te quero de volta na nossa vida. Mentira, né? Eu que fui lá e conversar com ele, convenci ele de me botar lá na vida de volta. E aí, entrei para dentro do projeto, como analista, dentro do grupo XP, e aí surgiu uma possibilidade de desenvolver o projeto dentro da Speed, e agora estou tocando toda a parte de bolsa com foco para swing trade, para day trade também, levando a geometria comportamental para o pessoal. E eu acho que a grande tacada, assim, de leituras que a gente teve agora nesse período todo foi a nossa chamada de posição em SLC em dezembro, né? Que ela foi muito resiliente aí durante todo o período da crise, e agora muita gente está chamando ela, então a gente passou resiliente muito nesse período da crise, inclusive também com a nossa carteira melhor da bolsa, que iniciou bem no pico da crise, e a gente está com a carteira praticamente no zero a zero, com todos os nossos aportes, as nossas posições nesse ano de 2018, enquanto a bolsa toda, ela está caindo de forma intensa. Então, tem ajudado as pessoas a tomarem melhores decisões na parte de renda variável. Vamos lá. Passei a bola. Legal. Obrigado aos três aí. Eu queria entrar num tema, já sendo bem objetivo mesmo, até porque a gente tem pouco tempo aí para três pessoas, para a qualidade de vocês. A gente já falou muito sobre crise, e sobre como é que as pessoas já passaram por isso. Eu queria olhar um pouco para frente agora, né? O que vocês estão vendo em termos de curto prazo, dado que vocês são pessoas que olham gráficos para o mercado como um todo, e aí eu queria um pouco da opinião de vocês, depois e depois a gente entra em questões de ativos específicos. Então, eu queria, se vocês pudessem passar aí um panorama na visão de vocês, como é que vocês estão olhando o curto prazo no mercado. Perspectivas para, né? É, vamos lá. Deixa o mais velho começar então, né? Depois aí o pessoal vai apontar aí as arestas. O que eu estou vendo aí para a Bolsa, né? A gente caiu demais no período do Covid, uma queda realmente acelerada, dólar subindo aí demais. Hoje o pessoal estava até brincando aí com política, se fosse outro partido tivesse ganho, a gente não tinha perdido tanto, né? Que a gente tinha zerado as posições mais cedo. Como a gente foi, né? Acreditando, a gente está apanhando. E, óbvio, quem está com muita exposição em Bolsa, e o cenário era muito promissor, né? Muita gente falando em 180 mil pontos esse ano, o negócio assim, 150, 180. E agora a gente está vivendo aí abaixo dos 80 mil, 70 mil. E ontem mesmo a Bolsa voltou a perder um suporte, acionou até uma venda nossa aí em Bova11, que é uma estratégia de swing trade. Swing trade é uma operação para dois dias, há duas semanas, ou seja, é curto prazo. Então, esse cenáriozinho de curto prazo, a maior parte das ações estão em queda. Agora, a gente vê hoje, Beto, uma coisa que não é muito comum. Parece que a gente tem duas Bolsas, né? Um grupo seleto de 10 ações que estão trabalhando em alta, chegaram a renovar máximas do ano. Um grupo bem seleto, realmente, B2W, por exemplo, SLC, os papéis lá em cima. Agora, a maior parte do IBOV, quase 90 ações, muito fracas, bem abaixo ainda do topo do ano. E bancos me chamam muito a atenção também, né? Que tem peso forte na Bolsa, estão trabalhando próximas das mínimas do ano, alguns até ameaçando perder suporte. E isso, óbvio, traz apreensão para o investidor, que vinha comprando, estopa, aí compra de novo, cai mais uma vez, estopa. A gente não sabe se vai ter mais uma segunda onda de coronavírus pelo mundo, né? Falando de China, com as reaberturas dos países, países também na Europa, Estados Unidos, estão começando a querer reabrir aí comércio e vem essa preocupação, realmente, complicado. E o Brasil, a gente vê, hoje é uma das bolsas, se não a mais valorizada do mundo, atualizando aí nos últimos dias. E com o câmbio alto, a gente é realmente a bolsa mais barata em dólar hoje, né? Se você olhar assim, em dólar, a gente está uma bolsa muito barata em termos relativos. A gente não sabe se vai cair mais ou não. O curto prazo ainda inspira cuidados. Eu tenho um certo receio de um teste de fundo ainda, ou até mesmo perda de fundo do ano, nesse curtinho prazo aí, nos próximos dois, três meses. Mas, assim, investimento, a gente tem que aproveitar a crise. Eu acredito que quando passar essa tormenta toda, a gente começar a normalizar um pouquinho a situação, a política fiscal e sanitária, vamos chamar assim, eu acho que a gente tem aí o maior upside para a nossa bolsa. Então, não sendo tão curto prazo assim, o curto prazo eu vejo com preocupação, mas eu sou um comprador de bolsa. Eu estou, para mim, aportando, entrando, eu vou botando mais, vai caindo, eu vou comprando mais, já pensando lá para frente. Daqui a pouco a gente refina aí mais o cenário para curto prazo. Eu separei aqui, não três, mas dez açõezinhas para a gente comentar. Legal. Muito bom, Giba. Obrigado. Eu queria, antes de passar a bola para o Tiago, eu queria fazer dois comentários em cima do que você falou, Giba, que eu acho que é importante passar para o pessoal aqui. E, de novo, questões sempre de curto prazo com aquilo que a gente está olhando. Dessas ações que estão se beneficiando, dessas dez ações, vamos chamar assim, ou de pequenos setores que estão se beneficiando nesse momento, eu acho que é muito claro para quem acompanha a bolsa que são, na verdade, as empresas de varejo online, lojas americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, antes dessa notícia aí do possível follow-on e resultado ontem também, B2W, que nem você muito bem disse, e também, obviamente, empresas exportadoras em função do câmbio, em função delas poderem se beneficiar desse dólar um pouco mais alto. Então, eu acho que é, para ser bem objetivo, nesse ponto, a outra questão, que, se você falou muito bem também, é a questão dos bancos, que são preocupantes, inclusive hoje, saiu uma matéria no Brasil Journal sobre essa preocupação com os bancos, entre aspas, bancos versus Congresso Nacional, nesse momento, que medidas que podem ser adotadas para as instituições financeiras, que acabam sendo prejudicadas por alguns pensamentos ou vieses ideológicos, enfim, que estão no Congresso Nacional, vamos acompanhar tudo isso, fica a sugestão, quem tem ações em bancos, leia essa matéria no Brasil Journal de hoje, também coloquei o link lá no meu stories do Instagram, o arroba no radar do dinheiro, quem quiser, segue lá, e quem não conhece o Brasil Journal ainda, para ler essa matéria, que é muito importante. Tiagão, e você? O que você está olhando aí, de curto prazo? É, a minha visão é bem parecida com a do Giba, o curto prazo, o curtíssimo prazo, me preocupa bastante, a gente está tendo aí, já uma perda de fundo, de congestão, já indicando, como algumas pessoas já estão comentando, normalmente a crise vem em duas pernas de baixa, ainda é cedo para afirmar, se a gente já está começando a segunda perna, se é que vai ter, pode ser que essa não tenha, apesar de eu achar um pouco provável, mas ainda sigo aí, cauteloso com as compras, mas, como o Giba e você mesmo já falou, a gente tem alguns setores que estão imunes, pelo menos nesse primeiro momento, então também separei algumas coisas para olhar, acho que a gente vai coincidir muita coisa aqui, nas análises, porque o gráfico, por mais que a gente tenha interpretações diferentes sobre o mesmo gráfico, tem algumas coisas com uma tendência que não tem como fugir muito, quando a tendência é muito clara, até uma criança consegue marcar uma linha no gráfico e apontar se a tendência é para cima, se é para baixo, ou se está lateral, mas também acredito que essa crise não vai ser para sempre, todas as crises passam, isso aí é meio óbvio, mas às vezes na hora do pânico a gente esquece disso e é cautela mesmo e vamos procurar as oportunidades e se preparar para quando a gente bater no fundo do poço, começar realmente a comprar com um pouco mais de apetite para, porque as oportunidades já estão aparecendo e vão ficar cada vez melhores, né? Legal, Guga, você que é um cara que tem um pensamento diferente no sentido de trazer um pouco mais para o lado da economia comportamental e aí acabar trazendo isso para dentro dos gráficos, como é que você consegue enxergar ou como é que você está vendo isso no curto prazo também, se é alguma coisa diferente isso do Giba e do Tiago ou não? Legal, está certíssimo o que os dois colocam, o ponto que eu sempre estou raciocinando, estou sempre pensando é o que é uma verdade absoluta e o que é uma absoluta verdade, onde é que a gente começa a se fragilizar? se a gente for olhar tanto a máxima do ano quando a gente pega o início do ano que todo mundo estava extremamente otimista e reajustando as suas projeções onde a gente chegou tanto no início do ano passado quanto no início desse ano a gente chegou muito rápido nas projeções que a gente tinha em outubro que os analistas faziam para outubro e primovespa então sempre se jogava mais para cima um degrau mais para cima um degrau mais para cima que trazia de certa forma fragilidade e aí está muito alinhado com o que o Giba falou se fosse outro governo que tivesse ganho outro partido que tivesse ganho a gente não teria tantas expectativas positivas então todo mundo demorou muito na época da crise no início da crise na época da crise a gente está na crise no início ali do movimento de queda todo mundo demorou muito tempo para aceitar que poderia vir uma correção maior então todo mundo tinha um olhar de oportunidade isso foi se mudando em duas semanas a ponto de que o exagero de queda e a certeza que as pessoas tinham sobre queda ficou tão nítida tão forte tão agressivo que o mercado abriu grandes oportunidades de curto prazo porque se a gente for parar para pensar o balanço que a gente está tendo e a informação verdadeira que a gente tem do como a economia a atividade iria impactar as empresas está vindo agora no balanço a gente fez as mínimas da bolsa na metade de março e entre o início da queda até a mínima da bolsa não tinha saído nenhum indicador de atividade então tudo era uma grande expectativa sobre algo negativo a bolsa bateu o fundo ali na metade de março e começou a reagir começou a reagir a gente viu aí vários papéis que tiveram altas até mais de 100% dentro das oportunidades oportunidades de curto prazo trouxe para aquela situação o problema é que agora a gente tem outras verdades porque a gente tende a o que é sempre se acostumar a uma situação a um contexto que a gente está tendo no momento e a gente se a gente for olhar depois para frente daqui para frente muitas coisas que entendia-se como era verdade elas tendem a não acontecer quando a gente pensa em crise quais são os três setores que a gente costuma entender que eles são mais defensivos banco saneamento energia e olha o que está acontecendo olha a resposta que a gente teve até agora desses três setores a gente está nas mínimas dos três setores então essa parte comportamental ela vem muito para a gente lidar com a nossa questão se a gente não está com o viés se não é o nosso viés ou a nossa verdade que nós queremos enxergar ou se realmente tem uma oportunidade no mercado então também vamos compartilhar aqui as nossas opiniões situações obviamente nós temos um contexto completamente diferente porque nós estamos dentro desse momento de três crises eu imagino eu consigo enxergar pelo menos três situações de crise que é a questão da saúde a questão da política e a questão econômica porque a gente não tem ainda um endereçamento para a questão de vacina nós não temos ainda se nós não temos essa questão de vacina solucionada a gente também não tem como solucionar a questão econômica porque não saímos da quarentena e a questão política está nessas divergências também então a gente tem várias derivadas que estão concatenadas e não tem como a gente dizer olha, esse problema acabou a gente está só sofrendo as consequências do problema não, eles ainda podem acontecer e aí abre espaço para tudo que a gente está falando como o Jimmy está falando de vir para as mínimas novamente como o Tiago comentou que as correções tem duas etapas a gente consegue enxergar só a primeira então a gente tem que ir absorvendo e entendendo tudo isso para tirar e para falarmos aqui das oportunidades que a gente tem no curto prazo Legal Gilberto vamos entrar agora objetivamente nos papéis dentro da sua colinha que você trouxe e aí eu já pergunto o seguinte o que você está trazendo é muito mais expectativas de curto prazo para o lado positivo para o lado negativo ou ambos? Bento eu sou sempre comprador de bolsa apesar de estar caindo esse cenário de curto prazo ser de baixa quando tem que vender eu prefiro fazer proteção faz uma venda de BOVA11 para calibrar alguma coisa assim mas em geral assim porque a queda é limitada 100% e para cima é ilimitado então eu sempre prefiro trabalhar comprado mesmo nos cenários mais desagradáveis possíveis de bolsa para hoje eu separei em três grupos de ações uma assim que eu chamo de pimenta vou deixar para o finalzinho que são as mais agressivas que a gente corre um sério risco de operar contra a tendência e algumas que podem realmente estar marcando fundo nesse momento e subindo vou começar pelas mais leves a gente está comprado em swing trade hoje na arena somente em Brasil Food BRFS3 o papel está andando já da nossa entrada 20% ela também está na carteira mensal é o único papel positivo que eu tenho na carteira mensal e esse é um daqueles poucos que está subindo e mostrando uma tendência clara de alta esse é indicado outro que eu indicaria para montar numa carteira separei 10 papéis três em tendência de alta Brasil Food Magazine Luiza que continua muito atraente o papel está projetando altas por Fibonacci quem gosta de ferramenta gráfica bem mais exuberante poderia chegar perto de 80 ou 90 reais ainda até pela força que ela vem mostrando nesse novo conceito de mundo online eu acho que a maioria de vocês que está em casa deve estar fazendo a mesma coisa que está acontecendo aqui em casa eu saio aqui do meu home office chego na sala está minha esposa no computador em lojas online comprando o dia inteiro chegando coisa aqui em casa tudo que você possa imaginar está sendo comprado toalha prato aparelho novo para fazer bolo massa então eu acho que todo mundo está fazendo um pouco disso também e o reflexo vem nesses resultados financeiros e no gráfico aparece isso também então Magalu está nesse grupo e tem uma outra que está começando a ameaçar em tendência de alta no longo prazo que é a COSAN que eu sempre gostei muito de treinar esse papel toda vez que ele cai bate um suportezinho faz um quinto de reversão costuma dar boas compras também botaria a COSAN nessa carteira de 10 papéis para a gente estar se posicionando aí no curto prazo mesmo de hoje para duas semanas um mês eu acredito que possa ser uma boa carteira para a gente estar trabalhando então tendência de alta quem quiser que eu repita Brasil Food já está andando bem da Vejo espaço para andar mais Magazine Luiza e COSAN parece que está iniciando um novo movimento de alta do lado da dúvida Itaú apesar desse texto pode ter alguma medida de tributação a gente não sabe o que estão aprontando aí no congresso para cima dos bancos se eles vão ter que pagar a conta dos coronavírus ou pelo exagero de gastos do governo mas assim graficamente falando a gente está em um nível de suporte e pensando assim bancos normalmente quando caem muito costumam reagir normalmente eles fazem o topo junto com a bolsa e eles estão muito descolados claro que tem coisas aí o mercado já pode estar precificando antecipando que é muito comum você comprar a boata e vender o fato então pode ser que já tenha um batido por conta desse anúncio das notícias do Brasil Journal como o Beto comentou mas eu gosto hoje dos bancos Itaú e Bradesco um ou outro para botar na carteira mas só botaria um outro papel que eu gosto acho que pode andar bem também na linha intermediária não são papéis em tendência de alta clara aqueles que podem começar a andar agora use Minas ou CSN gosto dos dois Bradesco Itaú Cirela até botei dois bancos mesmo botei Bradesco também Bradesco e Itaú acho que eu faria um reforço nessa linha aí esses neutros e aqueles então que você está de olho para caso tenha algum movimento a gente entre na compra esses são papéis que já caíram bastante estão muito próximos de suporte e qualquer respingo pode dar uma alta muito forte são papéis que eu teria na minha carteira com um stop relativamente curto perto da mínima do ano ali perdendo a mínima do ano acho que dá para sair fora não machucaria muito e Cirela também está nesse padrão papel que caiu muito qualquer retomada de atividade geralmente começa o pessoal fundamentalista sempre fala isso começa pelo ramo da construção até o nível de emprego o pessoal começa a contratar nesse setor e olhando os gráficos das construtoras Cirela me agrada bastante também nesse formato papel que já caiu demais está muito massacrado e pode estar respeitando esse fundo do ano caso o IBOV não faça uma nova trairagem aí com a gente e aí tem um grupo mais complicado de trabalhar que eu estou até sofrendo aí nas carteiras eu chamo até um pouco de setup do Teimoso que é nas aéreas mas aí eu vejo um upside Beto que é muito importante pensar nisso quando você monta uma carteira e bota uns papéis agressivos você pode perder 20, 30, 40% às vezes num papel desse mas você está mirando 200% de retorno quanto mais esses papéis caem no caso aí da Azul ou quase 80% de queda do topo você tem num repique uma alta de 100, 200% sem precisar voltar na máxima anterior a gente sabe que tem medidas do governo para tentar ajudar as aéreas estão sofrendo muito mas eu hoje vejo entre Embraer Gol e Azul a Azul com maior potencial de retorno quem gosta um pouquinho de gráfico é só olhar a média móvel de 200 e ver onde ela está a gente imagina um pullback uma correção até esse nível daria mais de 200% de retorno uma pimentinha dessa como Azul e eu separei mais duas pimentas uma perigosíssima que é a IRB que está toda hora com notícia negativa caiu mais de 80% também desde o começo do ano ela pode estar marcando fundo em breve os tops seria mais caro dessas de grupo de risco tanto o Azul quanto a IRB teoricamente você vai aguentar uma pancada de uns 20 30 40% mas visando um retorno 3, 4 vezes maior que isso pelo menos e a última pimentinha para dar tempo do pessoal falar também coitado gosta de falar não vou deixar maldade vou falar é a Cogna a Cogna que eu peguei um swing trade logo depois do corona deu 40% entrei agora a pouco também no mesmo dia ela deu compra e estopou mas eu estou namorando ela de novo eu costumo gostar muito desse setor também de educação e a Cogna imagino que vá em breve recuperar por exemplo eu tenho dois filhos aqui em casa eu estou pagando as faculdades aqui no Mabor eles estão estudando pela internet o dia inteiro então não estão perdendo conteúdo imagino que esse setor de educação também não venha sofrer tanto ainda quanto vem sofrendo já pela frente mas vamos aguardar o mercado está difícil facilidade não tem vou repetir a carteira de novo para todo mundo verdinhas mais tranquilas parecem ser Brasil Food Magazine Luiz e Cozã intermediárias de risco mas dependendo do que o Congresso vai aprontar com os bancos Itaú e Bradesco eu botaria nessa carteira Usiminas Cirela e aí Pimenta aquela assim que pode machucar mas o objetivo é grande IRB Cogna e Azul fechei meus dez papéis dica do Giba para uma carteirinha para a gente tentar escapar dessa crise da Bolsa muito legal excelente Giba muito bom eu acho que é importante a gente se palientar para quem está chegando agora ou para quem pegou no meio da nossa apresentação a gente está falando sobre possibilidades de ativos de curto prazo isso baseado na análise técnica que são os gráficos para quem não conhece enfim a gente está debatendo muito mais esse tema aqui nesse painel Tiagão e você o que você está enxergando de bom para a gente nesse momento? é eu sou como eu falei sou um pouco mais cauteloso eu estou sugerindo pessoal ficar um pouco mais líquido por enquanto deixar o dinheiro na mão algumas oportunidades de venda descoberta mas aí são poucas mesmo porque a gente já está tendo esse movimento de queda ou correção enfim já há algum tempo então até para vender descoberta agora a relação risco-retorno ainda não está tão boa a menos que realmente comece essa segunda perna de baixa mais forte mais agressiva aí assim a gente pode pensar em algumas vendas de curto prazo mas como eu falei tem algumas coisas realmente que estão andando ainda para cima o Mazuljiba já falou de BRF Marfrig também segue interessante apesar de já ter andado bastante o setor ainda se recusa a cair e é o que eu falo geralmente sim se venham se se as notícias são ruins o mercado está para baixo mas o papel continua andando isso é um excelente sinal de força então não tem por que sair daquela operação não tem por que desprezar uma uma operação ali fora aí do que o o Mazuljiba falou fora de varejo de carnes que acabou sendo um pouco mais óbvio estou gostando de Vale Vale ficou meio largado durante muito tempo sem tendência definida muito gap para quem não conhece gap é quando dá um salto nos preços então o papel ficou difícil de operar durante esses últimos meses mas parece que agora ele se encontrou ele já vem marcando uma tendência de alta ele está ficando menos volátil e mais direcional e se beneficia também dessa explosão do dólar então e a China retomando aí a produção também deve continuar para frente pode ser um dos primeiros aí também quer dizer dos primeiros não porque as carnes já saíram na frente mas deve seguir essa sequência aí de uma retomada e um outro que também graficamente ainda não está mas está quase no ponto pela lógica ali que o Jiba também falou de IRB seria BR Mols o BR Mols está fazendo uma figura que a gente chama de fundo duplo ou W e se respeitar aquele nível de suporte a gente começar a perceber que ela volta a subir pode ser uma excelente pedida e até olhando fora do gráfico enfim a economia sendo reaberta os shoppings voltando a funcionar vai ter uma demanda reprimida aí o pessoal não aguenta mais ficar dentro de casa todo mundo doido para dar uma volta no shopping então pode ser um papel que pelo menos no curto prazo vai se beneficiar depois a gente vê como é que fica mas é sempre importante qualquer operação que a gente vai fazer é ter sempre o seu risco bem dimensionado ter seu stop bem programado como o Jiba falou ali a operação de Cogna graficamente ela estava muito bonita marcando fundo de congestão deixou um martelinho aquele trade de livro mas não andou então a gente tem que ter ali o stop bem programado porque a gente nunca sabe que horas que o mercado vai andar a nosso favor então a gente tem que saber também a hora de pular fora se defender para poder voltar no dia seguinte e aí acertar aquele trade bacana e recuperar os losses e ainda deixar um troco na mesa e ganhar mais um dinheiro legal Tiago obrigado um outro ponto antes da gente passar ali para o Guga que eu acho importante a gente comentar aqui também é que muitas vezes na verdade na maioria das vezes as ações no curto prazo acabam se antecipando ou seja os movimentos são antecipados da economia real então quando o Tiago fala de shopping muitas vezes quando você tem a perspectiva de que os shoppings possam reabrir e as lojas possam vender e a gente possa eventualmente ter uma retomada de confiança para que as pessoas possam ir até lá isso tende sim a trazer movimentos antecipados para as ações é assim muitas vezes na grande maioria das vezes que funciona o mercado de ações antecipando movimentos ou dados futuros beleza Guga você o que você está olhando de curto prazo o que você tem de ativos para trazer para a gente eu fiquei bem feliz até com o que o Giba e o Tiago colocaram tem muita similaridade com o que eu estou olhando essa questão mesmo do shopping center eu estava até conversando ontem com alguns amigos e investidores e falava assim gente pensa o seguinte a crise ela trouxe mais uma derivada de mudança de comportamento toda crise ela cria mudança de comportamento aqui a XP mesmo ontem anunciou todo mundo agora home office e pode ser que isso se torne alguma coisa muito mais mais permanente e quando tu pensa dessa dessa maneira muda completamente também o jeito como a gente utiliza os nossos negócios e consome os nossos serviços porque tu para para pensar pessoal o seguinte hoje a gente procura mais a função online porque a gente passa o dia no trabalho então poxa eu quero estar em casa então eu quero fazer minha compra online e agora claro no momento da pandemia no momento da quarentena a gente acaba que é obrigado a comprar online mas quando passar isso e a gente estiver fazendo agora vivendo por home office não mais tendo que ficar o dia todo no trabalho o processo de compra ele vai acabar sendo um processo de entretenimento também porque tu vai querer sair um pouco mais de casa então tu vai consumir daqui a pouco a gente mude até um pouco esse modelo de como vai ser o consumo futuro então por isso também estou até olhando o shopping estou olhando o Iguatemi acho que o Iguatemi está numa situação bem interessante nessa parte de shopping estou gostando bastante do comportamento que está sendo aqui do preço estou olhando para a questão de construtora também porque também quando vão terminar esse período de quarentena uma vez que todas as economias estão injetando os governos estão injetando dinheiro isso vai ter que voltar em algum momento então vão ter que estimular a economia acredito na construção civil estou olhando tenda então na parte de construtora estou olhando Gafisa estou olhando Cirela estou olhando todas elas para mim estão muito interessantes agora para o curto prazo para se poder negociar na parte de bancos também óbvio que todo o mercado ele está se precificando e muito rápido ele precifica cada vez mais rápido porque a informação ela transita cada vez mais rápida então a parte de bancos estão sofrendo se nós pegarmos deixa eu até pegar minha cola aqui abrir abrir para até falar a questão de tempo se nós olharmos Itaú se nós olharmos Banco do Brasil me parece bem interessante esses níveis de preço obviamente repetindo tudo que o Giba e o Tiago falaram a gente tem que sempre olhar a relação de ganho versus a relação de perda então a simetria muitas vezes a gente quando vai para a renda variável a gente traz aquela principalmente quem está começando na renda variável traz aquela experiência da renda fixa que tu vê oscilações muito pequenininhas na sua carteira e quando tu vem para a renda variável tu começa a olhar oscilações grandes do capital que você está tendo posicionado então tudo isso tu regula tu ajusta com o volume financeiro que tu coloca em cada uma das operações então se o stop é de 10% não está perdendo 10% do teu capital como um todo se o stop por acaso vier de ser de 10% ele vai ser algo referente ao quanto de capital você está colocando naquela operação e aí também tem questões de comportamento a gente olhar o todo olhar o portfólio e não olhar a variação ou o resultado de uma operação isolada porque senão a gente começa a fazer contas de formas equivocadas gosto também então do banco Itaú Banco do Brasil estou gostando muito da questão de educação também como o Giba falou Cogna para mim está assim sensacional acho que é um desafio apesar de no curto prazo muitas pessoas falarem como os pais estão pedindo como os filhos estão ficando em casa renegociando matrícula renegociando todos os seus pagamentos enfim tendo inadimplência mas se a gente for olhar um pouco mais ali para frente o mercado como tu falou Betinho ele precifica se nós olharmos ali para frente a gente vai ver que Cogna tem aí o momento do gráfico somando com o potencial que tem aí dessa educação online tem muito aí para se desenvolver e pode destravar valor pode destravar preço aí com certeza IRB também se a gente for pensar está todas as cartas na mesa machucada batida teve o que teve já nesse ano todo não tem qual vai ser a surpresa que tu vai ter em IRB e aí tu também tu olha para o gráfico também tu olha para o momento também vê aí uma baita de uma simetria enxerga uma baita de uma simetria também em IRB outra que estou gostando Ambev gosto bastante da Ambev e só para falar que a gente estava aqui na carteira que a gente ganhou dinheiro até agora com toda essa crise apesar a nossa visão nem era muito para a questão da exportação a gente estava muito focado por incrível que pareça com o setor de commodities então a gente estava posicionado em Petrobras a gente comprou muita Petrobras lá na Baixa ainda mais quando ficou mais tenso mais intenso com a questão ali do petróleo na questão da UPEF porque tu enxergava que teria uma movimentação positiva para resolver aquele problema tanto que a gente viu a reação toda que teve da Petrobras Vale nós estávamos posicionados desde o último balanço então também pensando numa retomada da economia depois de toda essa injeção de liquidez vai se ter consumo de minério então também estava graficamente estava muito bem ganhamos muito dinheiro essa LC que era uma operação que também graficamente estava perfeita porque todos esses ativos estavam muito bons e agora a gente está começando a reduzir um pouco a posição deles o que eu tomei de posição agora que peguei o último rally foi Suzano Suzano foi uma foi uma empresa que pegou também um belo de um rally estou saindo fora também da posição estou trocando já estou procurando essas que não andaram ainda que foi o que a gente comentou aqui agora saindo um pouco dessas posições que a gente tinha que já andaram já tiveram essa precificação e trazendo esse capital para essas oportunidades que a gente está comentando aqui bancos Itaú Banco do Brasil IRB enxergando aqui Cirela Tenda Cogna situações ativos que tem espaço para poder andar porque aqueles que já andaram a gente já tem um porquê que eles já andaram o mercado já precificou então a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos para eles Legal Guga você chegou a tocar no nome de um papel que a gente não pode dar muita opinião na verdade você não pode dar opinião nesse momento eu até queria perguntar muito para o Giba que era a questão de Petro e um outro também é via varejo eu acho que a gente tem que deixar muito claro é que estamos restritos pela área de compliance sobre isso mas muita gente pergunta de fato e é muito importante para que a gente tente trazer algo que seja próximo ou similar então não sei quem de vocês três eu queria perguntar ou talvez até para os três tem acompanhado o movimento ou a movimentação de curto prazo dos preços do petróleo no mercado internacional mais especificamente do Brent e queria também perguntar perspectivas de dólar no curto prazo para vocês dólar já subindo praticamente 50% no ano agora de 2020 a gente teve um ótimo painel falando de dólar ali às oito horas da manhã do ponto de vista de fundamentos eu queria perguntar em termos de tendência que é uma tendência óbvia de alta pelo menos que a gente tem visto ao longo dos últimos quatro meses e meio no dólar mas eu queria perguntar em termos de perspectivas para vocês desses dois ativos se vocês puderem falar o primeiro pela similaridade com as ações da Petrobras tudo bem que a gente perdeu um pouco de correlação ao longo dessas últimas semanas mas é importante que a gente traga um pouco de perspectiva tanto para o Brent que é quem se assimila e quem é o preço do petróleo no mercado internacional que a gente deve olhar e também para o dólar por favor vamos lá eu acompanho sempre o petróleo todo dia de manhã até queria ver como é que fazia para investir no dia que o petróleo ficou negativo no futuro no vencimento anterior e eu estava doido para fazer uma compra no novo vencimento ele chegou a trabalhar em 10 dólares 9 dólares logo no início do vencimento e já voltou esse aí não é o Brent é o WTI você fala mais do Brent o Brent é um pouquinho mais caro que o WTI esse WTI que deu a confusão maior que chegou a ficar negativo o Brent não chegou a negativar não o 1 está a 26 dólares agora subindo 3% que é o WTI que é um pouco mais barato e o Brent ele está saindo agora a 30 dólares é uma belíssima recuperação o que eu acompanhei nesses últimos meses que o petróleo sofreu demais ele vem ali de um high de 100 uma média de 70 60 dólares e veio com uma desvalorização muito forte recentemente buscando esse patamar abaixo de 30 dólares hoje 30 para mim já é um nível assim aceitável para a gente sobreviver sem sofrer muito sem prejudicar demais as grandes produtoras de petróleo já que a gente não pode falar especificamente de algum papel mas assim generalizando o 30 já começa a dar um um refresco para essas empresas imagino eu que a gente tem ainda potencial de valorização conforme o coronavírus vá diminuindo-se intensidade e as economias vão retomando os movimentos óbvio que o petróleo vai voltar a subir nesse cenário não tem por que não subir e deve puxar essas empresas para a mesma direção então eu estou assim otimista para o setor de petróleo acho que fizemos um belíssimo fundo descartando aquele problema do vencimento que trouxe o WT para o negativo eu vejo assim piso na faixa de 20 a 25 dólares para o WTI e de 22 a 25 dólares para o Brent ele agora está em 30 está subindo bem já um pouco hoje já começa a se afastar da zona de perigo parece marcação gráfica de fundo sim então para quem gosta de investir no setor de petróleo pensando não só curtíssimo prazo eu acho até que para um prazo maior a gente pode pensar em uma recuperação de 70 a 100% na cotação do petróleo enfim o petróleo é isso vou deixar aí mais espaço para os nossos colegas comentarem Doleta quer falar do dólar já Giba quer aproveitar olha o dólar por enquanto tendência de alta é um valor assim que a gente nunca viu antes na história Beto está projetando de 6 a 7 aqui por Fibonacci enquanto a gente não tiver as reformas aqui ou sinais que a gente vai conseguir uma reforma política fiscal alguma alguma coisa positiva para o lado brasileiro eu não vejo esse dólar voltando hoje estava explodindo teve uma atuação forte do BC ele deu uma virada por volta das 11h15 11h30 mas já está começando a cantar pneu de novo já está apontando para cima e é trade o dia inteiro hoje no day trade a gente operou na compra de manhã dólar vendido em índice foi a maior festa aqui no day trade infelizmente eu falo a gente está ganhando dinheiro com a crise operando contra o Brasil vamos chamar assim vendendo bolsa no day trade no índice e comprando no dólar por enquanto eu não vejo nenhum refresco ele está esticado dá medo de você abrir uma compra agora mas está subindo enquanto está subindo a gente tem que deixar andar até ter um sinal claro de reversão por enquanto não tenho esse sinal no site da XP se alguém quiser acompanhar eu publico todos os dias essa tendência do dólar e da bolsa com os pontos de suporte resistências na hora que perder o primeiro suporte relevante a gente vai ter alguma indicação de fim de topo mas por enquanto não por enquanto para mim é deixando andar o dólar legal esses dados que você falou todos os dias publicados em conteúdos conteúdos.xpi.com.br certo? área de análise técnica ou arena do investidor para o pessoal que quiser procurar só encontrar tudo isso lá e você Tiagão o que está vendo? só complementando a questão do índice dólar que o Giba já falou de forma bem interessante bem completa a gente tem esse aumento da volatilidade também se até dezembro janeiro a gente buscava ali no giro mais curto operações de 10 pontos no dólar ou de 400 pontos no índice agora com a volatilidade maior a gente está buscando 20, 30 pontos no dólar mil pontos no índice e está dando isso por outro lado também traz o risco um pouco maior se antes eu atuava com um stop de 4, 5 pontos agora eu tenho que também aceitar um stop de 8 pontos de 10 pontos porque não adianta eu querer travar ali um stop muito curto e sair da operação justamente um pouco antes dela andar isso leva um tempo para se já passamos por esse período de adaptação fevereiro e março enfim foram meses que foram muito bons no início obviamente a gente leva um tempo para adaptar essa se adaptar essa volatilidade mas agora a gente está aproveitando as oportunidades mesmo enfim com crise ou sem crise tem o que fazer no giro mais curto e também aproveitando já para falar do long and short são operações que não dependem da direção da bolsa se a bolsa está subindo se está caindo para a gente pouco importa quando a gente monta essa operação para quem não conhece a operação de long and short eu vou ter um par de ações aonde eu vou vender uma ação vou comprar outra ação e ter uma boa correlação e com isso eu vou buscar papéis que estejam distorcidos que a correlação típica deles não estejam funcionando bem e aí vou montar essa operação imaginando que essa distorção vai ser corrigida e eles voltem para a sua correlação típica então não depende se vai subir se um sobe se outro cai isso pouco importa e o que importa é que quanto mais distorção eu tiver mais oportunidades eu tenho quanto maior for essa distorção maior a possibilidade de ganho nessa operação tanto que como eu falei no início fevereiro e março foram meses que distorceram muito qualquer tipo de análise de bolsa seja fundamentalista seja gráfica as análises de médio para longo prazo ainda estão prejudicadas se a gente for jogar em gráficos mais longos a gente só vê aquelas barras muito longas de fevereiro e março então isso dá uma distorcida no curto prazo a gente já começa a adaptar afinal de contas a gente já passou a abrir o inteiro no mercado bem lateral bem até calmo por assim dizer então assim as análises de curto prazo graficamente falando a gente já consegue perceber as ferramentas gráficas já começam a funcionar melhor para o médio e longo a coisa ainda está um pouco nebulosa mas enfim tem oportunidade aí sim a gente já comentou e de diversas formas seja no day trade no índice do dólar seja com long and short seja nessas ações que a gente mencionou o Guga falou aí de Guatemia junto com a parte de shoppings do BR Mall usou a parte de carnes aí que o Giba falou também então e tem como assim acho que já distorce que a gente imagina que distorceram muito que estão ali na poeira que tem aquela excelente relação risco retorno se perder vai perder pouquinho mas se andar é ganhar muito como Cogna IRB a gente não imagina que IRB vai falir então assim não sendo o caso pode ser que não volte nos níveis pré-Covid antes do carnaval ok mas o papel está menos de 10 reais se ele for a 20 você já mais que dobrou então é isso Boa Guga você que é um cara que gosta de viajar bastante para o exterior foi muito para os Estados Unidos tenho certeza que está preocupado com essa situação do dólar e a 6 queria que você falasse para o pessoal também que aliás eu já vejo pessoas que começam a voltar a se planejar para viagens já de final de ano obviamente ninguém vai ter férias de julho agora mas pensando um pouco mais para frente como é que você está vendo o dólar e o Giba inclusive Canadá que não vai ter a sua viagem queria saber como é que você está olhando o dólar e como é que você está olhando o petróleo se você acompanha duas grandes surpresas quem diria que o dólar estaria a 6 reais quem afirmaria que o dólar estaria a 6 reais e é um pouco difícil porque a gente se incomoda a 6 reais o dólar a gente tem vontade como brasileiro que o dólar na verdade caia então a gente começa a enxergar as situações do tipo vai fechar vai fechar fica até mais fácil operar dólar no curto prazo na ponta vendedora quando ele estica do que na ponta compradora mas não descarta a possibilidade de dólar poder continuar a leve de continuar subindo para 7 reais acredito que vai ter uma briga forte nessa casa dos 6 reais mas se não tiver alguma melhora principalmente dentro de Brasil que justifique e também uma resposta de mundo para toda essa questão da pandemia porque também está ligado nisso por muita incerteza economias incertas economias incertas economia incerta qual é o mercado que tem uma chance qual é a economia que tem uma chance melhor de reação após todo esse período de injeção de liquidez e tal os Estados Unidos tanto que tu vê a bolsa dos Estados Unidos Dow Jones S&P Nasdaq todas elas andando e andando bem perto do Brasil se a gente for comparar com o Brasil então é aceitável que está obviamente eu como brasileiro em função também do momento eu gostaria que o dólar começasse a corrigir mas olha a palavra eu gostaria que o dólar começasse a corrigir então eu me disponibilize eu fico achando mais fácil eu entendo ser mais fácil pegar essas distorções que tem para baixo os movimentos que tem para baixo uma vez que o mercado está como o Thiago falou aqui o Thiago falou que aumentou muito a volatilidade então as oportunidades elas estão para os dois lados elas são oportunidades momentâneas então a gente tem que aceitar também como é que eu me sinto mais confortável em negociar hoje dólar porque eu ficaria meio incomodado se eu comprasse uma operação que nem dólar ontem na parte da manhã que se comprou quando fechou uma estrutura e poderia subir eu sempre falo vou procurar venda lá no patamar mais acima não vou procurar compra aqui porque eu não consigo como brasileiro já nesse patamar de 6 reais por meus viés então também a gente tem como investidor como trader enfim a gente tem que aceitar também as nossas limitações comportamentais então acho que é uma grande surpresa o dólar a 6 mas não descarta a possibilidade de continuar subindo e poder ir até 7 já o petróleo que é o outro ponto pra mim a casa de suporte assim pra petróleo depois de todo esse ao e que aconteceu e perceberam que coisas muito inesperáveis poderiam acontecer então acho que não vai ter uma repetição disso pelo menos no curto prazo é a região de 20 dólares mesmo é a região que poderia se a gente começasse a ver correções mais intensas do petróleo seria retornado pra 20 dólares mas também tô com o Giba que pra cima o espaço é pra buscar 40, 42, 45 dólares tem espaço pra ter essa recuperação bom, mas por que que isso aconteceria? acho que tá muito mais alinhado com também o que tu falou que a bolsa ela antecipa a economia a bolsa é um indicador pra economia se a gente for analisar seria a tendência das economias começarem a se abrir começar novamente as pessoas poderiam ir pra rua e tudo mais voltaria essa questão de consumo e aí começa todas aquelas expectativas novamente de como vai ser o crescimento pro ano que vem todo mundo vai começar a falar sobre a expectativa de crescimento pra 2021 e tal e aí vai jogar suas projeções lá pra frente consequentemente a gente vai ver aí o dólar começar a ter esse movimento de alta legal Buga, obrigado se vocês puderem me falar só que oração pra gente ver eu acredito que faltou só mais uma pergunta oito pro meio dia oito pro meio dia a gente tem mais um minutinho cada um aqui oito pra uma oito pra uma a gente tem mais um minutinho só cada um aqui antes da gente pro nosso intervalo eu queria antes das considerações finais e que vocês também falassem as redes sociais de vocês eu queria dar um recado assim bastante efetivo e muito claro do que eu vejo ontem inclusive recebi uma mensagem aquelas mensagens de amigo de amigo de amigo enfim mas que chega em você que aquelas pessoas com mensagens extremamente extremistas que a bolsa vai quebrar o país vai acabar que não sei o que que tem um pouco mais de calma essas mensagens extremistas nunca chegam a ser positivas nunca a gente tem sim empresas que de fato a gente não sabe qual o período de quarentena ainda a gente vai ficar em isolamento social algumas empresas sim de fato podem quebrar a gente pode não ter continuidade de algumas agora outras estão muito bem sustentadas a gente tem alguns business que estão voando aqui no nosso Brasil a gente pode falar sobre agro a gente já falou das empresas essencialmente importadoras já falou do varejo online tem outros setores também proteína animal também é um outro setor que está indo muito bem enfim alguns setores acabam se prejudicando obviamente mas de novo tomar cuidado com essas mensagens extremistas que o mundo não vai acabar a gente continua trabalhando aqui a gente continua performando muitos escritórios continuam rodando mesmo estando em home office enfim então acho que é uma mensagem muito mais tranquilizadora para quem tem essa cabeça de que o mundo vai acabar e a gente não pensa assim e não é isso que vai acontecer até porque outras crises muitas outras crises já passaram ao longo dos últimos se não anos ao longo das últimas décadas tá bom então queria deixar esse recado para vocês Giba por favor sua última mensagem em redes sociais um minutinho só para a gente encerrar por favor então pessoal eu acabei já falando até a minha mensagem vai caindo vamos comprando devagarzinho sem se preocupar muito a gente sabe que está um momento complicado mas as grandes crises trazem as grandes oportunidades concordo com o Beto não vai quebrar o Brasil não vai quebrar o país por mais que a gente sofra a gente vai ser depreciado ou pode ser mais depreciado ainda no mundo mas lá para frente a gente sabe que isso aí vai virar essa chave e os grandes resultados da história quem fez fortuna um clássico foi o Warren Buffett ele comprou 5 bilhões na crise de 2008 no Lehman Brothers e virou 10 bilhões alguns anos depois é uma maneira de se ganhar dinheiro então as crises trazem oportunidades e os riscos existem Goldman Sachs se não me engano crise do Lehman Brothers a crise foi do Lehman mas o Warren comprou foi o GS Bank of America BOFA foi o BOFA foi eu faço parte da negociação eu aconselhei ele e tá vendo o pessoal não sabe não era nem vivo naquela época ficou no palpite mas é isso é mensagem de otimismo realmente por mais que pareça tenso concordo com o Beto não é para a gente ficar apavorado e sim ter esperteza ser inteligente para investir de forma correta aproveitar as distorções de curto prazo dá para ganhar no day trade com as margens baixas mercado alavancado e me sigo nas redes sociais tá meu Instagram bombando arroba GBEXJR de GBEX Junior e tem meu canal também meu site com todas as informações que é o GBEXSOSEGADO.COM que é uma nova maneira de você investir seguindo tendência tem um indicador lá para você ver tá bom excelente Giba obrigadão Tiagão você bom vou começar pelo final ali Giba minhas redes sociais no Instagram e no Twitter tem Alvarenga Thiago tudo junto com TH a diferença é que no Twitter é só Alvarenga Thiago e no Instagram tem um underline no final Alvarenga Thiago underline e ao vivo todos os dias lá na Arena do Investidor só colocar Arena do Investidor ou então bota Thiago Alvarenga ao vivo ou Giba ao vivo já vai cair logo as nossas transmissões ali e a mensagem é realmente de otimismo a tempestade a gente ainda tá no meio da tempestade então a gente fica mais a gente tende a ficar um pouco mais preocupado porque a gente não consegue ver ali a luz ainda no final quando a gente tá no meio da confusão parece que não vai acabar nunca mas passa sempre passa pode demorar um pouco mais pode ser mais rápido do que a gente pensa a gente pode ter essas surpresas de 2008 que foi uma crise que acertou de encher o mercado financeiro parecer que já se falava em fim do capitalismo fim de bolsa e no final das contas a gente teve aquela belíssima recuperação em V e o mundo praticamente entrou num bull market de 10 anos que no Brasil a gente deu uma patinada por outros motivos mas a gente correu saímos na largada atrasados mas conseguimos chegar junto com todo mundo então essa crise a gente ainda tá aí passando por ela é difícil por mais que seja difícil pensar na saída dela vamos passar por ela vamos sair mais fortes do outro lado como sociedade como economia e sim ficar se preparando dinheiro na mão porque quando essa oportunidade o fundo começar a aparecer eu pelo menos não tenho a pretensão de acertar o olho da mosca nem acertar o fundo do poço mas como a distorção foi tão grande mesmo que a gente entre um pouquinho atrasado o potencial ainda é gigantesco tá então deixa aí pro Guba não pro Guga fazer o fechamento aí Guga posso falar aqui que o Vitamina o Vitamina tá com a goela solta ali fora vamos lá gente minha rede social Guga.speech podem me seguir lá quem quiser acompanhar nós temos eu participo da invistaspeech.com.br e lá tem duas séries né Speech Trader pra quem quiser realmente aprender o que que eu passei como é que eu explico essa parte de enxergar o mercado e ver as principais distorções que eu tô enxergando e temos uma série que é o melhor da bolsa que a gente faz uma carteira de longo prazo então Speech Trader é swing trade day trade e a série melhor da bolsa é longo prazo e a mensagem que eu quero dar pra vocês é o seguinte né aquele velho axioma a gente tem que olhar pros momentos onde realmente estão os canhões atuando né e enxergar que nesse momento é que a gente tem as barganhas as oportunidades e o momento de crise traz transformação e esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que em função do isolamento social tá obrigando que todo mundo acelere esse processo de transformação e as empresas que vão participar desse processo de transformação com mais propriedade com mais velocidade são as que estão listadas na bolsa então acaba que a bolsa é um ótimo lugar sim pra se investir principalmente no momento de crise só que no momento de crise também tem algo que é volatilidade ou seja o preço oscila muito num curto espaço de tempo então a gente tem que aprender a lidar com essa volatilidade aceitar essa oportunidade essa volatilidade e essas oportunidades pra que lá na frente daqui dois, três, quatro anos você possa dizer olha eu surfei esse momento todo porque senão as oportunidades também os momentos intensos da crise também passam e eles passam rápido tá bom? era isso Betinho era isso pessoal bom queria agradecer vocês três painel fantástico pra quem quiser seguir minhas redes sociais também especialmente o instagram arroba no radar do dinheiro tudo junto no radar do dinheiro de novo muito obrigado a todos que estão nos assistindo nessa hora que foi o horário de almoço tenho certeza que foi muito enriquecedor e bem objetivo já daquilo que os três analistas vêm dos papéis aí pra curto prazo um grande abraço pessoal até a próxima tchau 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 obrigado gente valeu pessoal um abraço aí e sair com a gente lá na Arena do Investidor a gente vai continuar daqui até as 5 horas da tarde analisando papéis índice dólar abraço